Uma sala de cinema enorme, com tela de projeção montada no coração da Praça Cívica. Um espaço democrático, livre para todas as idades. E a almofada, levada pelas pessoas, dá um nome ao projeto, Cine Almofada, que depois de 10 anos, voltou a ser realizado em Goiânia. Assistir cinema ao ar livre, ocupar a Praça Cívica, o centro da cidade de Goiânia, é muito importante. Eu acho que isso o projeto traz para que todo mundo chegue aqui e que saiba também que existe um cinema aqui dentro, que é o Cine Cultura. E para encerrar essa edição, a programação foi toda para a garotada. Antes da sessão começar, Maite estava ansiosa na fila para pegar uma escultura de balão em formato de cachorro. Depois foi para os braços dos pais, que reservaram esse tempinho em família. E trazer a nossa filhinha, não é o Maite? Para conhecer desde mais cedo a cultura, o Cine Almofada, trazendo esse projeto lindo para toda a família. Maite está adorando. Está adorando. Muito bacana, domingo, esse evento, para a gente que está em casa, tranquilo, vir aqui curtir com a família. O Cine Almofada foi criado com o objetivo de ocupar o espaço público com a arte do cinema independente. A Adriele ajeitou esse cantinho para assistir ao filme com os filhos. A programação estava na internet e chamou a atenção. Achei interessante, eu nunca participei. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Mas eu estou gostando, bem organizadinho. Os minhas estão gostando também de fazer os balões. Uma programação diferente. E todo bom filme tem um acompanhamento que não pode faltar. A gente trouxe pipoca, né? Pipoca. Tem que ter pipoca cinema. É, pipoca, a gente trouxe... É, suco, brinquedo, almofada, água, tudo que a gente precisa entrar. Ao todo foram realizadas quatro sessões abertas de cinema com a exibição dos filmes mais votados pelo público, escolhidos numa lista de 12 títulos, todos com classificação livre. Segundo a organização, o Cine Almofada reuniu aqui na praça cerca de mil pessoas. Então, olhos atentos para a exibição do último filme da edição de 2022. O filme de animação O Menino e o Mundo, de Alê Abreu, indicado ao Oscar de 2016, foi o escolhido. O longa traz a história de um menino que deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico, dominado por máquinas bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança.